Muito bem, vem pra cá, estamos continuando o nosso assunto aqui de alimentação e espiritualidade com a gente hoje o pastor e nutricionista Alessandro Silva, aliás ele está no Instagram, quem quiser acompanhar o conteúdo, ele falou do desafio que lançou nas suas redes sociais, vai lá no Instagram, arroba pr.alessandrosilva0 no Instagram, pra poder saber mais sobre esse desafio aí de 30 plantas, 20 plantas, aguenta aí viu pastor, porque o telespectador do Vida e Saúde é um telespectador que gosta de aprender, a gente falava no bloco anterior sobre começar as mudanças na nossa vida, mudanças do estilo de vida, a gente está focando hoje na alimentação, mas pode ser outras coisas, mas começar com oração. E aí, muita gente, pastor, costuma orar antes de fazer suas refeições, mas talvez a gente precisaria orar antes de colocar, antes de levar o garfo à boca lá atrás, ainda quando a gente está fazendo a feira, fazendo o mercado, abrindo a geladeira pra cozinhar, não é mesmo? Porque a gente também precisa escolher os alimentos que vão ser ingeridos. É isso mesmo, é isso mesmo. Teru, eu costumo dizer, onde, fazer uma pergunta, onde é que começa o processo de nutrição? Eu não sei, Teru, se você já parou pra pensar sobre isso, se os nossos amigos que estão nos assistindo também, se já parou pra pensar quando inicia o processo de nutrição? É lá atrás, lá na escolha. Quando eu estou indo ao mercado, à feira, escolhendo os alimentos. Então, ali eu preciso pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus pra que eu possa fazer a compra do jeito certo. Eu me lembro, Teru, que minha mãe, ela vai sair pra fazer a compra e ela ora, Senhor, me ajude que esse dinheiro dê pra fazer a compra. Bom, a gente pode também orar, Senhor, me ajude a escolher bem os alimentos. Porque se eu erro na escolha, não tem mais o que eu possa fazer. Certo? Não tem mais o que, eu errei na escolha, tô levando um alimento que não é alimento. E aí eu errei, o que eu vou fazer agora? Pois é, a simples atitude de orar já vai criando em nós essa consciência de uma escolha melhor. E é interessante, eu não sei se já aconteceu com você aí em casa, de repente se reuniu aí pra fazer uma refeição e vai orar e só tem coisas nocivas na mesa. Já aconteceu comigo, só tem pizza, só tem coisa. E você, eu fico constrangida de falar com Deus, pedir a benção sobre aquele alimento que eu sei que faz mal. Teru, agora você imagina eu como nutricionista. Eu estou na fila do mercado fazendo compra, é assim, eu não consigo me segurar. Eu olho no carrinho do lado, eu olho no outro, eu falo, meu Deus. Aí tem o carrinho do colesterol, tem o carrinho da hipertensão, tem o carrinho do sobrepeso. Imaginem momentos de oração à mesa. Eu também me sinto constrangido. Como eu vou pedir pra que Deus abençoe algo que vai fazer mal à minha saúde? Então eu preciso escolher muito bem os alimentos. Agora, não nos entenda mal, viu gente? Nós aqui, nosso papel não é julgar ninguém, a gente precisa realmente nos ajudar. Precisamos nos dar as mãos. E a gente está conversando aqui sobre a mudança de atitude, a mudança de comportamento, mas ancorados na força de Jesus, tá? Jesus, inclusive, gostava muito de estar à mesa. A gente tem vários episódios na Bíblia que mostram Jesus no casamento, na mesa junto com o Levi e Mateus, com os discípulos na ceia. Existem muitos valores ali de estar na mesa, em família, e desfrutar de refeições. É uma oportunidade, na verdade, não é, pastor? É, veja, Tiro, eu, infelizmente, existe alguns que são vegetarianos, que não comem carne, mas devoram o irmão. E essa é uma, eu combato isso muito. Quem me conhece sabe, eu sou vegetariano, mas eu sou muito pacífico. Eu sento em uma mesa e almoço com quem for, e seja o que ele estiver comendo, isso não me incomoda. E jamais eu vou falar alguma coisa na mesa. Nunca. Então, um conselho que eu dou pra você, que é vegetariano, é, nunca repreenda alguém na hora da refeição. Não seja deselegante, ou até mesmo, não seja chato a esse ponto. Deixe pra você falar em outros momentos. E, às vezes, a própria pessoa vai lhe dar oportunidade. Nossa, você é vegetariano, viu a gente comendo tudo isso e não falou nada? O que você acha disso? E aí, com muito carinho, com muito cuidado. Porque, senão, o momento da refeição, que é um momento tão gostoso, tão agradável, passa a ser desagradável, passa a ser até nocivo à saúde. Verdade. Não dá, né? E esse não é o exemplo de Jesus. Esse não é o exemplo que Jesus deu e nem daria. Agora, os cuidados com a alimentação, eles influenciam diretamente na nossa mente, no nosso corpo e, obviamente, no espírito. Existem benefícios da alimentação na vida espiritual que eu gostaria de pontuar agora. O primeiro benefício seria a clareza mental que muita gente relata quando faz esse jejum, quando faz uma mudança bem, assim, forte, pontual e também quando persiste nessa mudança, quando tem uma manutenção. É isso mesmo. Inclusive, tem alguns já, alguns especialistas em nutrição e alimentação que já têm combatido aquela ideia de que a pessoa vai fazer uma prova, por exemplo, leva aquele monte de coisa para comer. Ei, quanto mais você come, mais você sobrecarrega o estômago. Sobrecarregou o estômago, o fluxo sanguíneo vem para o estômago, não vai para o cérebro. Então, como que você vai fazer uma prova nesse momento? Então, você quer ter clareza mental? Jejum. Quer ter clareza mental? Alimentação vegetariana. E isso, sim, traz clareza mental. Bom, e aí, muitas pessoas começam nesse processo com a intenção de, às vezes, uma perda de peso, um tratamento para uma doença, algo muito mais pontual e começam a perceber esses benefícios. O segundo seria uma melhor conexão com Deus. Porque começa a ler um texto da Bíblia que já leu mil vezes, que já está grifado na Bíblia ali e parece que o entendimento se abre e aí eu consigo realmente perceber a intenção de Deus quando inspirou o autor para escrever aquele texto. Parece que ele escreveu endereçado a mim. É isso mesmo. É assim mesmo. Porque há maior entendimento. O cérebro, ele está livre. Ele está livre para entender o texto. Quando você tem uma alimentação saudável, uma alimentação leve, os cérebros, é como se o cérebro está sobrando, está à disposição. Aí você pode ler que você vai entender. Um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar, pastor, agora, tem a ver com a disciplina. A gente falou sobre orar antes de preparar o alimento, orar ao comer o alimento, orar para fazer as compras. Meio que a gente vai criando uma consciência e vai se disciplinando. É interessante que se eu penso que eu vou ter que tirar, de repente, esse refrigerante que eu estou tão habituada a tomar, isso vai me doer muito. Eu estou começando de trás para frente. Mas se eu começo lá atrás, orando pela minha compra, isso vai criando em mim essa disciplina necessária para que a escolha lá na frente, realmente no ato de me alimentar, ela já tenha passado por um processo muito didático de Deus. Perfeito. E a disciplina, ela vai produzir um resultado maravilhoso na nossa vida. Aí, como você disse, Teru, a gente começa bem antes, orando pela escolha. Depois que você escolhe, você vai preparar. Depois que você vai preparar, porque se você acerta na escolha, erra na preparação. Então, veja, a oração e a atuação de Deus tem que vir na nossa vida em todo o processo e vai criando essa disciplina. Então, eu escolho o produto, eu preparo bem o produto, eu combino bem os produtos, eu mastigo bem, eu tomo cuidado com a quantidade. Olha, tudo isso aconteceu fora do meu organismo. E eu preciso da atuação do Espírito, do apoio de Deus, para que eu consiga cumprir essa disciplina. E, logicamente, quando eu começo a cumprir essas disciplinas, vai chegar um momento que, quando eu for na feira escolher, eu vou escolher coisa boa, entendeu? Eu vou dormir mais cedo, porque não combina com aquele que cuida da saúde e dormir tarde, entendeu? Aí, a disciplina vai trazer um resultado completo na nossa vida. E eu diria o seguinte, a preocupação com aquilo que a gente precisa deixar, a gente meio que está entregando para Deus. E é interessante ver, e eu já experimentei isso muitas e muitas vezes, Deus transformando a minha vontade, que era muito clara em direção a alguma coisa, meio que dissolvendo aquilo, mudando para a direção que Ele agora está oferecendo para mim. Então, a gente tem aí, o corpo começa agora a obedecer essa inclinação que eu já me predispus, né? Eu começo a controlar esse corpo. E existe algo no nosso organismo que Deus colocou em nós. Nós vamos envelhecendo, o paladar nosso vai mudando para gostos mais amargos. E com isso, nós começamos a consumir alimentos que, no geral, a gente não consumia. Exatamente para quê? Para que a gente possa cuidar da saúde, entendeu? Então, é muito interessante isso, o próprio corpo guiar, colocar, recebeu isso de Deus, entendeu? Para que o paladar sofra essa leve mudança. Quanto mais jovem, maior o apetite por doce. Quanto mais velho, maior o apetite por amargo. E, logicamente, que tanto a criança quanto o adulto, todos os dois têm que cuidar da saúde. Mas qual que precisa ter um cuidado mais intenso? O adulto, o idoso e o organismo dele já tem uma tendência, já se predispõe ao amargo. Por quê? O amargo são as frutas, são as folhas, as verduras. Então, o próprio organismo, ele pede isso, de acordo com o que a gente vai envelhecendo. Agora, o pai que conseguir plantar, trabalhar isso no filho, já pensou que coisa maravilhosa? Super interessante. Ainda tem mais um benefício que eu gostaria de ver comentado aqui, que é o testemunho. Porque daí, algo que eu experimentei, algo que fez bem pra mim, e eu vou chamar aqui de testemunho, é o nome adequado, ele, a gente começa a difundir por onde formos, por onde formos. Só que precisa ser em forma de testemunho. Quando a gente quer forçar a mudança no outro, isso não é testemunho. Teru, você falou tudo aí, olha que coisa maravilhosa. Testemunho, veja, eu pouco falo pras pessoas sobre alimentação, sobre nutrição. Eu dou testemunho. Somente isso que eu faço. Eu dou testemunho. A maior força, o maior poder está no testemunho. Eu completo, no ano de 2025, eu completo 50 anos, ou seja, ano que vem, né? Eu completo 50 anos. E eu tomei a decisão de chegar aos 50 anos e chegar muito bem. Então, eu pratico muitos esportes, eu ando de patins, eu surfo, eu corro, eu faço de tudo. E as pessoas, eu não preciso falar. As pessoas vêm e falam, eu, será que eu posso fazer isso também? É claro que pode. Todos nós podemos. Então, testemunho, não fale, mostre. Mostre o que o cuidado com a saúde está fazendo com você. Através da qualidade de vida que você tem. O testemunho é fantástico. O testemunho falado, ele vai vir quando o outro lhe pedir, porque aí ele vai estar tão maravilhado, né? Com aquilo que a gente está vivendo e experimentando, Ele pode desejar saber um pouco mais, de maneira mais pontual. Agora, como é que é possível ser mais intencional, também sábio e equilibrado com as oportunidades de inovar saúde nas pessoas? É, realmente é um grande desafio. Há necessidade, sim, de apoio e de busca por profissionais da área, né? Para que você consiga manter aí um equilíbrio, um equilíbrio que eu digo no sentido de tirar aquilo que faz mal e usar como moderação tudo aquilo que faz bem à saúde, né? Isso é fundamental e, em alguns casos, vai sim precisar do apoio de um profissional. Porém, eu tenho uma dica muito básica, que pode ser que alguém tenha dificuldade de chegar até um profissional da área da saúde, um nutricionista, um médico, um naturólogo. Então, a dica básica que eu dou, coma comida. É, coma comida. Tire os produtos. Se você conseguir fazer essa mudança, você vai ter saúde. Tire os produtos alimentícios, produtos alimentícios que, na maioria das vezes, faz mais mal do que bem à nossa saúde. Então, coma comida. Legal. E procure preparar bem esses alimentos. É, e preparar bem, gente, não significa você fazer comida que é super trabalhosa, não. Aliás, quanto mais simples, melhor. Quanto mais, assim, menos tempo você gastar na cozinha, menos tempo elaborando, menos tempo limpando, melhor. Porque a gente precisa lembrar. E essa é uma coisa, assim, que o vegetariano, que a pessoa que é ligada nas coisas, os oito remédios naturais, às vezes pode se esquecer que a gente faz tudo isso para viver. A gente não vive para essas coisas porque a gente precisa viver para espalhar o amor de Deus. Sim, através dos oito remédios, mas esse não deve ser o objetivo final da nossa vida. Isso precisa ser lembrado com mais frequência. E, pastor, existe aí uma intencionalidade também, a igreja? E as igrejas, as comunidades têm promovido mais palestras, almoços comunitários, almoços ou refeições escolas. Isso tudo pode ser, assim, um grande aliado na promoção da saúde, não é? Com certeza. A igreja Adventista é um veículo, né, que tem trabalhado muito nessa questão de saúde. O meu distrito mesmo tem se mobilizado e eu tenho visto grandes mudanças na vida dos meus irmãos. Toda oportunidade que eu tenho através das minhas redes sociais, a gente tem orientado com relação a isso. Nós temos várias igrejas que têm aula de culinária, então fica fácil para você, procura uma igreja Adventista mais perto aí da sua casa, você vai ver que vai ter lá aula de culinária, ensinando a fazer pão, pão sem glúten, pão integral e várias outras preparações. E você falou sobre o cuidado com a saúde e a alimentação mais simples, isso é fundamental. Eu acho muito interessante em casa quando a gente vai lavar a louça, porque se você vai lavar a louça de um prato que comeu salada, é muito simples lavar a louça, sabe? É muito básico, um pouquinho de detergente, está pronto. Agora, se é uma alimentação rica em gorduras, em frituras, né? Então, até o processo de lavar a louça depois é mais trabalhoso, é mais cansativo e você passa a gastar mais tempo. Olha, muito legal esse papo com o pastor Alessandro Silva por aqui, ele que é pastor, é teólogo, é também nutricionista, esteve aqui conosco e está no Instagram também, se você quiser mandar uma pergunta para ele, quiser conversar, entender dos projetos que ele lança, vai lá no Instagram, arroba pr.alessandrosilva0, pr.alessandrosilva0. E eu quero agradecer pela participação aqui, pastor, que Deus nos abençoe todos, nas nossas escolhas diárias, rumo a esse plano maior que ele tem para todos nós. Obrigada, viu? Perfeito, eu que agradeço, foi uma honra participar, Deus abençoe vocês. Amém, amém. Ó, é o seguinte, a gente falou hoje sobre como o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Em outras palavras, foi isso que a gente fez, né? E a alimentação é uma das formas de cuidar desse templo. Hábitos saudáveis e tudo que a gente consome vai afetar a nossa saúde física, mental e espiritual. Se você deseja mudar os seus hábitos e a forma como tem vivido, Deus deseja te ajudar. Olha, em 2 Coríntios 5, no verso 17, Paulo diz o seguinte, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus vai te dar forças e vai também te dar ferramentas para restaurar a sua saúde. Uma dessas ferramentas está aqui, olha, bem na minha mão, é a revista Esperança Fique Leve. Aqui você vai saber mais sobre os 8 remédios da natureza. Você vai entender como é que é possível colocá-los em prática na sua vida. Porque aqui tem dicas muito práticas para você conseguir realizar, não viver em função desses hábitos, mas incorporá-los na sua vida para melhorar a espiritualidade aí em tudo que você faz na sua saúde. Para você receber a revista Esperança Fique Leve de graça aí na sua casa, basta mandar uma mensagem para o 129824444449. Vou repetir, 129824444449. É gratuita, você pode receber a versão digital ou a versão física pedindo agora pelo WhatsApp que eu te mandei aí, tá bom? Bora para o intervalo? Rapidinho, a gente volta com claramente para você. Dr. Cesar vai responder dúvidas enviadas. Teremos boletim de saúde por aqui com Flávia Souza ainda hoje. E Wagner Cantori vai aparecer aqui para falar sobre a jornada de saúde emocional Recomeços, o primeiro passo. Já se inscreveu? Então corre, porque hoje começa essa jornada que vai estar sensacional. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.